Aaaaaaah Salve, salve rapaziada Eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e mano, eu tô falando baixo Porque são 5 horas da manhã, velho E é o seguinte, molecada Tá chegando aí, mano, ó Tô soltando esse vídeo agora umas 8 horas Beleza? Vou soltar esse vídeo Às 8 horas da manhã, né mano Com as novidades que tem e tá vindo na sequência Na sequência, mano O mais são O vídeo é real que vocês me pediram Porém, mano, o que que eu quero É de vocês Me fala, velho, se é esse formato Que vocês querem mesmo do vídeo é real Se vocês vão querer esse formato mesmo Não sei nem qual que eu vou soltar primeiro, mano Acho que eu vou soltar esse aqui, porque, mano Vocês não tão ligados, são 5 da manhã, velho E eu tô muito afim de julgar Mano, vocês não tão ligados Outra novidade que vocês me perguntam Mano, primeiro eu vou mostrar um negócio aqui, ó Vocês vão falar, mano Mas por que que você ganhou outro presente de Natal, né? Não é presente de Natal Isso aqui é uma encomenda Eu comprei, mano Aqui acabou vindo aí, né, mano Como Como o mesmo presente Já vem a garrafa de cachaça Vem o gift money aí, né, mano O presentinho E vem o nosso Né? Super Disquetezinho No último vídeo eu falei CD, né, mano? Mas veio um super disquete E outra Tivemos que pegar outro, né, mano? Radar booster aí, ó E vê, né, mano? Outro radarzinho booster Por que, né, mano? Vou mostrar pra vocês agora o motivo do Vou guardar o radar aqui, ó E vou mostrar o motivo desse radar booster estar aí, ó Ah, moleque Dá uma olhada nisso aqui, mano Acabei de fazer um rolo na saveira, mano Troquei ela Mano, tive que dar uma grana a mais, né, mano? Como vocês vão ver aí, ó Na série de vida real Né, mano? Ai, é, mano É, o chargeiro é IT Chargeiro é IT, moleque O bagulho é louco, velho, ó Se liga na traseira do bichão Mano As rodas ainda não tô combinando muito Por que, né, mano? Querendo ou não, mano As rodas tão bem raladas, ó Eu tirei elas, né, mano Da saveira, velho Olha isso, ralado Você é louco Mano Foi o que eu falei assim, não, mano Mas olha esse carro, moleque Isso é louco, o bagulho, mano É animal, velho E tem mais novidade aí também, mano Bora lá no Teimão Que eu vou mostrar pra vocês Explicar as novidades Eu só não sei como é que eu vou trazer Todo mundo pra cá, velho Mas tá bom, né, mano Nossa, tá mal bagunça O carro tá novo, mano Tá recém-reformado, ó Pode ver Porém, mano Ele tá todo original, velho Pô, só tá aí, ó Né Com algumas Algumas Particularidadezinhas aí, né, mano Tipo Vou mudar um Eu não vou mostrar o motor ainda, mano Porque eu quero deixar esse motor primeiro, né O painel é igualzinho do da Saveiro, mano Porque, né Ele substitui a Saveiro, lógico Mas, mano Deixa eu dar uma tiradinha no volante aqui, ó Pega o ronco Com o escapamento, mano Tá assim, velho Então vocês imaginam, mano A hora que vier, né Tá cheio de coisa aqui no carro, ó Jogo, mano Porque tá daquele jeito ainda, né O carro, mano Eu peguei Eu comprei tudo lá no Teimão pra O que é isso aqui atrás, né Eu comprei tudo lá no Teimão, né, mano Pra gente tá fazendo, né Uma revisão completa E já colocar, né, mano O radiador Radiador de corrida Ele é forte, mano Ó E olha ele de fora, mano Isso é louco, velho Olha isso, mano Vou até voltar aqui, mano É na moral Ainda vou ajustar, né, mano O alinhamento de roda e tal Porém, mano Isso é louco E como vocês já viram aí, ó E vocês vão ver aí no vídeo, né Que vai vir, mano Eu vou tá trazendo Muito mod de novo agora, mano Então Fica ligeiro aí Porque, velho Vai vir mod de novo Ó o barulho do Super K ali, mano É louco E aí, esse aqui tem buzina, hein Ai, mano Eu olhei pra baixo, velho Não dá pra forçar muito ele ainda, mano Porque tá original, né, rapaziada Então Não dá pra forçar Ah, mano Deixa eu trocar a visão aí Pra visão do volante, né, mano Ó, velho Vou desligar esse som aqui, ó E vou trocar a visão do volante, mano Bom Primeira trocada E vamos que vamos, mano Olha o tamanho do retrovisor, meus drogas E ó A gente tá na versão beta, mano Tanto que eu tô indo lá Mostrar a novidade do Dustman, né Pra vocês E a gente tá na versão beta E, mano Olha os vidros Limpinho, velho E funcional, mano Se começar a chover Eu vou mostrar pra vocês também O vidro é funcional, mano Mas esse mod ficou, mano Eu acho que os caras falaram, né, mano O alemão tá gostando tanto do Dustman, mano Que eu vou criar um mod Pra ele deixar o Dustman de lado O Dustman, mano É, mano Eu tô ligado Atualizou o mod de novo, né, mano Pra quem não sabe aí Você antes tava abastecendo ele lá no Flertari, né, mano Agora a bomba de gasolina mudou, mano E está no posto convencional É isso que eu tô indo mostrar pra vocês Ai, mano O que foi isso, mano Mano, até a bateria descarregou, velho A bateria deve ser soltada, né No mínimo Mas não entendi nada O carro tá muito baixo, né, mano Tem que ir mais na moral, velho Essas elevaçõezinhas aqui, mano Cê é louco Cê atrapalha demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não dá pra forçar muito ele, mano Porque ele vai esquentar, né, velho E agora a gente só tem bateria ainda, mano Se bem que, mano, eu acho que eu vou ali pro... Eu acho que eu vou ali pela... É isso mesmo Eu vou passar aqui pra dar aquela olhada marota nele aqui, ó Nossa, moleque, cê é louco Aqui é mais descida, né, mano Então Só não tem pré-ABS, mano Igual essa averutinha É porque cês tão ligado, né, velho Vamos sem forçar, ó Na boinha, amanhã é do gato Já tamo sexta marcha, mano E ele também não vai dar os trezentos por hora, né, velho Cês tão ligado A relação de marcha dele é mais curta, né, mano Porém, isso não é problema, mano É só deixar o flertar, hein E mandar alongar as marcas, ó Ih, mano, tá esquentando Vamos deixar aqui na... Vamos na bolinha de meia Olha o tamanho desse retrovisor, mano É louco E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E tá aí, ó. Dust Man. Ai, a cara de ódio que ele tá, mano. Vou desligar aqui porque daqui a pouco eu troco a bateria, mano. Eu vou lá com os Dust Man e compro uma bateria nova. Então, rapaziada, agora, ó. Pra quem tá, né, mano, com o mod atualizado do Dust Man, tá aí. Mano, eu tenho que falar baixo, velho, porque são 5 horas da manhã. Então, ó, pra quem tá com o mod atualizado do Dust Man, tá aí, ó. O poço de gasolina agora. É aquilo que tem, mano. Não é mais no flerta, beleza? Agora ele mata mais que a Aids, né, mano? Então, fica ligeiro aí porque o bambu é louco, ó. E a mangueira, mano. Mais dica pra vocês aí, ó. A mangueira, ela é bem curta, então, mano. E não mostra aí no demonstrador, né, velho? Não mostra que ele está enchendo. Beleza, beleza? Então, tá aí, mano. Mais um mod novo. Mano, daquele jeito, velho. Vocês tão ligados pra alguém tá ficando louco, né, mano? E no vídeo do My Summer Car... Do My Summer Car, não. Porque também é o My Summer Car Vida Real que tá vindo aí agora. Daqui a pouquinho eu já tô soltando. Beleza? Fica ligado. Vai vir as novidades aí do canal, mano. Porque a gente vai começar a criar uns mods novos, né? Inclusive, eu tô demonstrando aí o paredão de som. E os mods aí que a gente tá criando. Beleza, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o painel também, né? Do Dust, mano. O Dust agora, ele liga de primeira, né, mano? Bateu, ligou. E, ó. O painel agora, ele é todo funcional. Tá vendo? A parte de gasolina, pá, mano. Aquecimento. Por enquanto, o carro não ferve, né, mano? E o cinto também é a mesma coisa, ó. Dá pra tá colocando ele. Beleza, beleza? Era o vídeo rapidão, só pra mostrar aí as novidades, mano. Ih, véi. Mostra aí que, véi. O jogo tá ficando cada vez mais sensacional, né, mano? Cê é louco, mano. Ah, moleque. Assiste o vídeo. Mano, cê ficou com tanto ódio. Ele veio aqui olhar, véi. Ele veio olhar, mano. Té louco. Mano, ele veio assistir o carro de vaso, mano. Na moral, véi. E o motorzão, mano, ó. Tá aí. Oito boca. Né, mano? Com carburadorzão antigão, mano. Mas nós vamos deixar ele top, top, né, mano? Bora criar, né, véi? Um supercharger aqui, ó. Colocar ele saindo aqui da frente. Não, tá esperando isso, ó. Aí, ó. Ah, mano. Eu falei que era ódio, véi. O cara colocou o motor igual o mesmo no carro dele, mano. Ó, mano. Na moral, véi. Faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Vai pra lá, ó. Vai pra lá, mano. Ah, mano. Ó, mano. Vai continuar? É isso. Então, continua aí, ó. Vai lá, ó. Uma lauta. Continua aí. Ó, mano. Tá atirando, hein, mano. Já morreu antes de cair, ó. Vai vendo. Ah, vai falar que você já virou tanto sangue saindo do carro dele, ó. Ó, mano. Tá atirando, né, véi? Ó, ele ali. Ah, mano. Pra série vida real que tá vindo aí, ó. A gente vai precisar desse avião aí. Então, mano. Você tá ligado? Já fui ali. Já dei aquela adicionada nele. Bom, rapaziada. É isso. Mano. Espero que vocês tenham gostado. Já troquei as rodas aqui, ó. Ah, agora ficou mais a cara dele, né, mano? Ficou mais a cara do Chargy, né, véi? Cê é louco, mano. Mano, esse carro ficou sensacional. Cê é louco, véi. Vou começar a arrumar ele aqui. Não consigo parar de olhar pra ele, mano. Cê é louco. Olha. Mano. Ah, moleque. Cê é louco, tio. Vou colocar... Vou deixar... Mano, a vanzinha... Vou colocar aqueles pneus... Mano. É... Os... Tem bastante cravo, tá ligado? O que vem, né, mano? No original. Vou deixar esse pneu com ela. Vou começar a arrumar a garagem aqui. Pegar o... Nossa, mano. Troquei as rodas, né, véi? Mas, mano, tem que mandar... Reformar essas rodas aqui, véi. E eu não sei onde eu vou enfiar agora, mano. As Tarmac. Porque tá vindo umas rodas pro Dust. Mas, enfim. Isso aí vocês vão ver nos próximos vídeos, né, mano? Eu vou ficando por aqui. Os salves, rapaziada. Tá vindo agora no próximo vídeo de vida real. Tá? Eu já vou soltar dois vídeos na sequência. Então, mano. Os salves do último vídeo vai vir no vida real. Esse aqui eu tô gravando na madrugada, né? Agora são... Olha, são seis horas da manhã. Eu vou... Só vou editar esse vídeo. Eu não tenho muito o que editar, né, mano? Era só pra apresentar mesmo aí, ó. A nossa nova aquisição. Vou colocar uma grade preta aqui na frente, ó. Pra ficar igualzinho o Charger mesmo, né? Com o símbolozinho do RT. Ó, falando do RT, o RT voltou, mano. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui, velhão. Se liga aí, mano. Se não chegar a notificação, velho. Já fica ligeiro. Porque o vídeo do My Summer Car é vida real aí. Não é só o My Summer Car, né, mano? É... Homem Mistura é bom. Me fala se vocês gostaram, beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.